Estamos muito felizes com essa vitória aí, acho que não foi ainda como a gente gostaria de apresentar, tem o primeiro jogo, tem aquela ansiedade, mas estou feliz, acho que coisas que a gente conseguiu propor, aí a gente conseguiu aplicar, que era um bom saque, tirar um pouco do ataque das centrais, que vinham pontuando muito, bloquear ali também as extremidades, a gente conseguiu ajustar bem, porque a gente vem treinando tanto esse bloco, esses ajustes, então acho que hoje a gente conseguiu contribuir bem com isso, e é isso, acho que a vitória aqui é o que interessa, foram três sets diretos ali, então é importante para a gente, para a nossa construção aí no campeonato, e que amanhã a gente possa fazer melhor.